Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês, gente, que é fazendo pedra sanitária caseira e hoje vocês vão ver no vídeo, né, como é bem fácil de fazer. Eu vou estar utilizando uma pedrinha sanitária para fazer várias pedrinhas e no final a gente vai contar para ver quantas pedrinhas deu. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e deixe o seu gostei para estar me ajudando a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Gente, para essa receita a gente vai estar utilizando uma pedrinha dessa sanitária, que pode ser da preferência de vocês. É importante que seja essa de bastãozinho, não seja aquela de rodinha, porque essas aqui, ó, elas são bem mais duras e o cheiro é bem melhor, gente, é bem mais concentrado. Vocês vão precisar de uma barra de sabão, pode ser da preferência de vocês, mas eu comprei esse da IP porque ele é azul e vai ficar uma pedrinha toda azul, entendeu? Então, se vocês for fazer com bastão verde, vocês colocam uma pedra de sabão verde e assim sucessivamente. Aqui tem três colheres de chá de sal e eu tenho também esse desinfetante da Casa e Perfuma. Eu queria fazer com um desinfetante desse azul, porém eu não tinha, só tinha esse aqui em casa, então eu vou fazer com ele mesmo. Ele custou bem baratinho, gente, eu acho que foi R$ 2,50 e essa pedra aqui, ó, custou R$ 1,90. E aqui tem 500 ml de água também, só que eu vou botar acrescentando mais 100 ml, é porque esse copo aqui, ele só cabe 50 ml de água, então vamos lá. Então, gente, vocês também vão precisar de um prato, né, um prato pra vocês estarem ralando o sabão, que a gente vai precisar ralar o sabão e também, gente, a pedrinha sanitária, tá bom? Todos os dois vão ser ralados. Eu uso esse ralador aqui, eu uso ele na minha cozinha também, gente, mas depois eu higienizo ele muito bem, tá bom? Eu vou colocar água fervendo, passar ele na água fervendo e também vou lavar bem lavado. Então, vamos começar ralando a pedra, essa pedra de IP, né? Pronto, gente, eu já ralei o sabão todo, olha, deu essa quantidade aqui. Agora eu vou tirar a pedrinha, né, do pacotinho, que é pra não tá ralando essa pedrinha também. Então, gente, olha, já ralei o sabão todo e a pedra sanitária também tá aqui do lado, ó. E agora, gente, eu peguei essa panela aqui pra gente fazer o preparo. Eu vou tá colocando aqui nessa panela o 600ml de água, que no caso vai ser esse copo aqui cheio, ó, e mais 100ml. Pronto, gente, coloquei aqui mais 100ml, ó, vou adicionar. Nessa mesma panela, gente, eu vou tá colocando todo o desinfetante, que no caso esse desinfetante é de 500ml. Então, gente, agora eu vim pra cá colocar pra cozinha, né, trouxe a água, a água com desinfetante, agora eu vou colocar aqui no fogo, ó. E aqui também tá o sabão, ó, que eu já ralei, né, e o sal e essa colher de pau que eu vou tá usando pra mexer a mistura. Então, eu vou deixar a água esquentar. Quando começar a ferver, gente, que tiver bem quente a água, aí eu vou adicionar o sabão e a pedra sanitária. Então, gente, a água já tá bem quente, né, começou a querer ferver. Agora eu vou tá pegando o sabão, né, vou pegar e colocar todo aqui dentro pra gente dissolver. No caso, eu vou pegar, é, pegar um pouco assim com a mão, ó, e daqui a pouco eu despejo o restante, pronto, gente, adicionei tudo, ó, o prato tá ali limpinho, limpinho não, né, ainda tem uns pedaços de sabão grudado. E assim, agora é só mexer, gente, mexer até dissolver tudo muito bem. Mão na massa, né, gente? Aí a gente vai mexendo, mexendo, até dissolver toda a pedra e todo o sabão, né? Gente, o cheirinho que tá subindo aqui, maravilhoso, viu? O cheirinho de desinfetante. E vocês verem, o tom do desinfetante nem sobressaiu, porque a pedra é muito forte a cor. E também junto com o sabão, né, deu esse azulzinho cor do céu. Nem ficou verde da cor do desinfetante. Então, gente, depois que já dissolveu tudo, né, ele fica assim, ó, bem espumoso. Ainda tem assim uns pedacinhos pra dissolver, ó, mas tá quase todo dissolvido. Aí vocês continuam mexendo, né, e vão mexer mais ainda, gente, quando a gente adicionar o sal, tá bom? Ainda vamos mexer mais ainda. Então, agora, gente, a gente vai adicionar as três colherzinhas de sal, olha, colher de chá. Eu já vou colocar aqui todo e vamos mexer e continuar mexendo. E agora, gente, eu vou desligar o fogo, tá bom? E vamos mexer, né? Pra dar a finalização na nossa receita. Gente, assim que você adiciona o sal, já começa a meio que querer endurecer. A tipo assim, fica bem grosso, ó, vocês notem aí que a espessura já começa a mudar, ó. Já começa a ficar mais grosso, tá vendo? Fica parecendo até um mingado. E, gente, o refratário que eu vou estar utilizando é esse aqui de alumínio que eu tenho. Eu peguei ele porque é o mais quadrado que eu tenho. Ele também é bem grande, gente. Esse aqui eu quase não uso pra fazer bolo com ele. Então, eu vou estar utilizando ele pra colocar a minha pedra. Por quê? Porque vai ficar os cubinhos tudo quadradinho, bem bonitinho, né? Vai ficar assim. O visual vai ficar mais bonito. Então, agora, gente, eu vou pegar a mistura que já tá pronto pra gente despejar ele aqui e ver quanto tempo vai demorar pra ficar pronto, né? Então, gente, agora eu vou despejar, né, aqui. Primeiro eu vou tirar essa colher de pau. Colocar pra cá. Que é pra me estar despejando somente o... Porque essa minha panela, gente, ela não tem a outra azeira de segurar. Então, eu vou ter que despejar assim mesmo, ó. Ó, gente, vocês tão vendo, né, que fica bem cremoso já, ó. E aí, eu vou despejar todo o conteúdo e ainda vou rascar a panela assim. Então, gente, eu já coloquei aqui toda a misturinha, né? Agora, gente, a gente só vai esperar ela endurecer. Vocês viram, ó, que ficam uns pedacinhos de sabão sem dissolver? É porque esse sabão, gente, ele é mais difícil de dissolver do que o outro. Eu mexi por um bom tempo. Mas, mesmo assim, não vai ter problema, tá bom? Não tem problema ficar esses pedacinhos de sabão porque a base da nossa pedra vai ser sabão. O que vai dar o cheiro é o desinfetante e a pedrinha que a gente colocou dentro, tá bom? E é... Então, gente, agora são sete horas da manhã e a minha pedra já tá pronta, né? As minhas pedrinhas sanitárias. Ó, tá bem duro, gente, bem duro mesmo, ó. E aí, gente, eu peguei e tentei fazer com a régua, né? Medir tudo direitinho pra fazer os cortes, mas eu não sou muito boa com isso. Então, gente, os cortes ficaram mais ou menos assim. Agora eu vou tirar as pedrinhas, olha, eu tentei cortar mais ou menos a pedrinha do tamanho dessa pedrinha aqui, ó. Algumas ficaram maiorzinha, mas mesmo assim vão dar no meu... Como é que se fala? No meu porta-pedrinha. Eu vou chamar de porta-pedrinha que eu esqueci o nome, gente. E assim, deu bastante pedrinha, gente, e ficou bem duro e bem cheiroso também. Eu guardei ele na minha cozinha e minha cozinha tá toda perfumada pelo cheiro. E aí, gente, agora eu vou cortar as pedrinhas, né? Pra ver quantas deram, ó. Mas ficaram mais ou menos desse tamanho, ó. Tá vendo? Ó. Mas pela cara, sim, gente, vai dar bastante, ó. Bastante mesmo. Ó. As pedrinhas ficaram mais ou menos quase o mesmo tamanho. Ó. Então, agora, gente, eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Tirar elas, né, daqui desse recipiente pra estar mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pra você colocar a pedrinha, você só vai lá, pega a pedrinha e coloca aqui dentro, certo? Não precisa você ficar retirando ele pra poder colocar a pedrinha, não é igual aquelas cestinhas que... Aquelas cestinhas que já vem naquela pedrinha mesmo, que é tipo uma telazinha. Esse aqui é bem mais higiênico do que aquele, né, gente? E a pedrinha, ó, e a pedrinha se encaixa perfeitamente, ó, não teve problema ficar maior, não. E assim, gente, muito boa mesmo a pedrinha, vale super a pena fazer, gente, o cheiro é maravilhoso. E aí, gente, essa cestinha veio junto com três pedras, né, que foi esse aqui, ó, que eu comprei, tá vendo? Aí eu só comprei mesmo pra fazer a receita, pra usar a pedrinha e também pra ficar com esse negocinho, né, pra ficar com a cestinha. E custou, acho que sete reais, gente, mas isso vai durar bastante tempo, né, essa cestinha vai dar pra usar todas as minhas pedras, sessenta e três pedras. E aí, gente, outra dica que eu vou dar pra vocês é pra vocês pegarem as pedrinhas de vocês e usar esse papel filme aqui, ó, esse plástico filme, pra vocês estarem enrolando as pedrinhas de vocês. Eu vou enrolar uma aqui pra vocês verem. Olha, aqui, vocês vão pegar a pedrinha, colocar aqui, ó, e enrolar todas elas pra guardar, né, e também, gente, pra manter o cheirinho, ó. Tá vendo? Como essas pedrinhas são caseiras e não tem embalagem, vocês podem tá fazendo isso, ó. E aí, quando vocês for usar, é só vocês tirarem ela do plásticozinho e utilizar. Então, essa foi a receita de hoje, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma semana abençoada e um super beijo. E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito e deixar também o seu gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho